Polícia Penal da Paraíba, muitas pautas foram levantadas desde que o concurso foi anunciado e eu venho tacar fogo no parquinho agora levantando mais uma pauta que poucas pessoas falam mais uma dúvida que vai surgir agora, provavelmente, é o seguinte e esse concurso vai ser regionalizado ou não? A PMPB foi um concurso regionalizado, dividido em quatro regiões João Pessoa, Guarabira, Campina e Patos quatro regiõezinhas aí, a PMPB foi dividida, eu coloquei para João Pessoa inclusive, e é o seguinte sobre a Polícia Penal da Paraíba, o intuito maior da criação desse novo concurso é o novo presídio que vai ser formado aí na cidade de Gurinhã aqui no interior, o próximo a Guarabira inclusive, então fica aquela dúvida vai dividir aí esse concurso da Polícia Penal da Paraíba vai ser dividido por região, por exemplo, vai ter a região de João Pessoa aí vai botar para a região aqui do interior aí vai botar para a região lá de Patos porque também tem outros presídios que precisam de mais policiais penais é indubitável que toda a Paraíba precisa de mais policiais penais e esse concurso vai acontecer de fato agora é uma dúvida que eu levanto para vocês vai regionalizar ou não? uma banca que sempre pega concursos regionalizados aqui na Paraíba é a tal da IBFC ela sempre pega concursos regionalizados como foi no caso da PMPB então é uma possibilidade também para vocês aí pensarem e deixe a sua opinião você acha que tem necessidade de ser regionalizado? você acha que é provável que seja? ou não? e aí? o que você acha disso? outra coisa também que eu quero falar com vocês é a questão dos pacotes simulados comentados que está sendo muito legal estou fazendo junto com o Randall está por um valor bem acessível aí na descrição primeiro link, pacotes simulados comentados pré-edital para Polícia Penal da Paraíba a gente está trazendo para vocês muita coisa interessante muita riqueza de detalhes nesses simulados resolvendo as questões por meio de vídeos comentadas em vídeo as questões de simulados da PMPB então não dá para perder, velho aproveita aproveita se você, por exemplo, vai fazer GCM de Jaboatão dos Guararapes também tem um pacote de simulados aí que eu elaborei para vocês por um valor bem mais acessível ainda com um bonuzinho de redação e tem os materiais irrisórios aí por valores irrisórios como sempre de português, raciocínio, matemática e redação que podem te ajudar dá uma conferida aí na descrição por valores bem acessíveis e naquela pegada materiais que todo mundo consegue comprar você vai ver o valor você vai se assustar e não é que nem os cursinhos gostam de fazer ah, compre o cursinho por 40 e poucos reais mas é 12 vezes de 40 e poucos reais não, no caso é um pagamento só beleza? as isoladas aí que vão te ajudar sem dúvidas assim como ajudou a galera da PMPB mas além disso fica aquela questão não é porque provável não é nem provável é só uma opinião aqui que possa vir a ser regionalizado que realmente vai ser regionalizado esse concurso é só uma opinião aqui com vocês quanto a isso e se vier a ser regionalizado um concurso aqui do estado da Paraíba que sempre pega concursos regionalizados é a própria IBFC é a banca, né? é a própria IBFC não que a CESP não que a IDECAM não possa pegar o concurso eu só estou dando uma opinião aqui com vocês e eu acredito que se for regionalizado e ser regionalizado for um fator que venha a interferir na escolha da banca também então eu acredito mais fortemente ainda que será a IBFC a banca do concurso da Polícia Penal da Paraíba mas a gente cogita um monte de coisa pra lá, pra cá vai e volta e acaba que a gente nem sabe nem se o concurso vai ser nível médio ou superior não sabe nem qual vai ser a banca não sabe nem se realmente serão mil vagas como assim, Everton? o Wagner Falcão confirmou mil vagas lá não sei o que pode ser eu acredito que sim que seja mas não é nada certeiro porque quem diz isso é quem meu filho? é o edital até quando sai extrato de contratação de banca a gente só consegue saber qual vai ser a banca não dá pra saber se realmente serão tais disciplinas se vão ter as disciplinas que estão lá no extrato de contratação de banca a gente só sabe das coisas quando o edital sai então sem edital sem certezas mas essas incertezas que temos a gente vai trabalhando com probabilidades e as probabilidades nos fazem ter uma chance melhor de uma preparação pré-edital que seja mais assertiva e que nos faça obter aí um bom desempenho na prova quando o edital sair e pra que a gente esteja na frente então é aquela coisa se você está se preparando pra polícia penal da Paraíba tem que fazer o jabá no vivo de vento nem eu nem mandal e a gente está fazendo um material bem excelente aí pra vocês então é isso é ir pra um valor bem acessível sem ter nada a perder mas no geral é isso aproveita o material que você tem se você já comprou sei lá o DSO tem gente que usa o DSO o GRAM o Estratégia não sei o que o EBN as isoladas já aqui do canal tem gente que usa outras coisas enfim aproveita ao máximo mas vá sempre filtrando as bancas mais interessantes eu dou 5 bancas aqui pra vocês se basearem 4 4 pra ser mais direto pra vocês se basearem primeira delas CESP a segunda a IBFC a terceira a IDECAM e a quarta pra quem quer subir um pouco o nível FGV pronto possa ser que não seja nenhuma dessas bancas mas eu treinaria eu sempre gosto de treinar com a CESP por quê? é porque ela é provável que venha no concurso não às vezes ela é uma das últimas cogitadas pro concurso que eu venho a fazer mas é porque ela é uma ótima banca pra aprender porque aquelas questões certo e errado da CESP que é um nível muito nível S de elaboração de questões é fenomenal pra aprender e você não fica com muitas dúvidas quando erra uma questão da CESP ou acerta você vai bem você aprende bem você desenvolve bem aquela temática beleza? então faz questões da CESP independente do concurso que você venha a fazer beleza? mas é sobre isso essa dúvida que eu levanto pra vocês aí Polícia Penal da Paraíba vai ser regionalizado tem chances de ser regionalizado ou não? comenta o que você acha tamo junto é nóis PPPB tudo nosso pertenceremos TESP TESP